MÚSICA Ora, cá estamos nós para a última semana antes das férias. Olá, Luís Osório, viva. Você sabe bem pensar nas férias, não sabe. Mas também fico com algumas saudades já, depois dos dias em que não vamos estar aqui os dois, a fazer os postais de rio, não é? Também a parte, a tu, estás farto de mim, eu percebo que não, não é? Não, é verdade, é verdade. Isto, nós, os nossos ouvintes não ouviram o que é que nós estávamos a dizer quando tu puseste a última música. É que eu estava a dizer exatamente o que tu disseste. Exatamente, é verdade. Já te soubesse. Já te soubesse. Escrevi estes últimos postais com esta ideia de que, olha, isso não volto, mas volto. Vamos voltar. E esta semana vão contar todos, porque certamente vão ser todos muito interessantes. Hoje começamos com um que fala de um fenómeno muito interessante. É como dizer que há um algoritmo divino qualquer. Mas vamos lá, então, ao Postal do Dia. Celebrar-se há poucos dias a chegada de 2008. A Unicef não quis perder o balanço e pensou numa campanha para que os mais pobres não desmobilizassem de um mundo onde fosse possível sonhar. Parceiros do Barcelona propuseram que o seu jovem mais mediático pudesse dar banho a um bebê do bairro mais miserável da Catalunha. Um bebê que tivesse nascido em Espanha, mas que fosse filho de imigrantes, um bebê se possível negro, para que se pensasse sobre o racismo. O diretor de comunicação do Barcelona aceitou o desafio e convenceu o jovem prodígio Lionel Messi a entrar na campanha. A Unicef, em colaboração com o Jornal Desportivo Catalão, que publicou o calendário, escolheu um bairro de Mataró, lugar que todos os catalãs associam à exclusão e à miséria, o lugar de onde raramente se sai quando se entra, o lugar onde descobrir um bebê simpático de seis meses, gordo, calmo e filho de um marroquino e de uma jovem da Guiné-equatorial. A sessão foi feita e recordá-mo-la por estes dias. Messi a dar banho ao pachorrente bebê que nascer no lugar mais desesperançado do mundo. A história é esta. O bebê gordo começou a jogar à bola na rua quando ainda mal sabia andar. Aos seis anos já vestia a camisola das escolinhas do Barcelona, mas em casa não era fácil. Havia pouco ou nada e os pais tinham resolvido seguir a vida, sozinhos. A estrada tornara-se ainda mais estreita. Sim, conhece-se a história. Laminia Amal, a nova grande estrela do futebol mundial, o prodígio mais prematuro da história da bola, depois de Pelé, era mesmo o bebê gordo que aos seis meses foi lavado por Lionel Messi em La Másia. É ele, o bebê escolhido, entre todos os que não pareciam ter futuro, o que cresceu nas ruas, onde se traficava droga e gente se perdia todas as semanas, o que passou mal sem nunca parecer que tinha problemas, sempre a sorrir desde que tivesse uma bola, sempre com póster de Messi, dentro do caderno da escola. O menino que se estreou pela equipa principal do Barcelona, com 15 anos, que se estreou pela seleção principal espanhola, com 16, que festeja aos golos fazendo com os dedos o número 304, código postal, da calle mais perigosa da Cataluña, onde vivem os perdidos e renegados. Qual era a probabilidade de isto acontecer? O Papa Francisco saberá certamente a resposta. Deus gosta de futebol e tem sentido de humor. Muito sentido de humor. Há uma estranha passagem de testemunho nesta história. Como é que tu explicas isto? Como é que isto se explica? Para os crentes, o Einstein dizia que Deus não joga aos dados. Para os agnósticos, eu perguntava ao princípio o que é, que algoritmo divino pode ser este? O Messi passou as passas do Algarve só por muita resiliência, Deus jogou de futebol, teve muitas dificuldades, teve que sair da Argentina e para o Barcelona. E depois há um problema de crescimento também. E depois há o Yamal com a história que tu contaste. E é o Messi que dá o batismo ao Yamal no Barcelona, ambos jogadores do Barcelona, ambos filhos das dificuldades. Que algoritmo é este? Não sei. É uma história. O desporto tem isto e por isso... Mas isto é mais que o desporto, isto é vida, não é? Como é que o melhor do mundo... É que o Yamal está sujeito a ser também o melhor do mundo, não tarda nada, não é? Sem dúvida. Eu não sei se ele não foi o melhor jogador do campeonato da Europa. Na verdade, pode não ter sido o melhor jogador do campeonato da Europa. O Rodri foi escolhido e está muito bem. Mas é o jogador, daqui a 30 anos ou 40 anos, quando se fala deste europeu, e se lá, o Yamal... É, como em 58 foi o Mundial do Pelé, com 16 anos. Portanto, qual é a probabilidade? Enfim, isto é o que tu dizes, isto é a vida, mas às vezes o desporto acaba por ser um símbolo muito da vida. Por isso trago muitos postais sobre o desporto. Alguém muito racional como o António Damasio diz que celebramos a riqueza e a confusão com que somos dotados. Por um lado, é extraordinário isto. E este acaso, estes fenómenos incompreensíveis, são também sempre um bom princípio de um romance. Isto é um belo romance. Sem dúvida. Mas sabes que era tão inverosímil que talvez o romance as pessoas não acreditassem nele. Porque a vida é mais inverosímil do que a ficção. Verdade. Mas é uma bela história. Vamos ver o que enredo é que isto vai dar a seguir. Mas que foi um bom início de história. Há uma coisa boa para Portugal é que o Cristiano Ronaldo se quer fazer aqui uma continuidade da competição na transcendência com o Messi, batizou os filhos todos. E, portanto, vamos esperar que todos esses batismos algum dia um outro ia mal, um outro Ronaldo. Alguma água tenha sido mesmo benta. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho